Moradores de Chapecó que precisam de atendimento do Procon, não precisam ir mais presencialmente, viu Marister, para registrar reclamações. E também solicitar outros serviços. Tudo isso agora pode ser feito pela internet. O repórter Felipe Bastos, ele tem as informações. O Procon implantou a plataforma A Prova Digital, que possibilita atendimentos 24 horas por dia, seja pelo computador ou também pelo celular de qualquer pessoa que precise dos atendimentos da entidade. O formato digital reduz os custos do envio de intimações, materiais de escritório e também o uso de papel nos processos. Desde a implantação do A Prova Digital no Procon, foram tramitados 6.451 processos pelo sistema online. Desse total, cerca de 40% são reclamações de consumidores registradas contra empresas. O atendimento digital é mais rápido, leva em média 30 minutos, enquanto no balcão pode demorar até 3 horas. Apesar da boa aceitação do atendimento digital, o atendimento no Procon permanece híbrido, para atender consumidores que preferem um modelo convencional ou não tem acesso à internet. Confira a partir de agora os serviços digitais disponíveis no Procon em Chapecó. Reclamações, auto de constatação, portarias, notificação e intimação de abertura de portaria, juntada de AR, resposta, intimação com auto de infração, intimação com despacho final, notificação com anexo da taxa. Para usar a plataforma, basta acessar o site do Procon de Chapecó, que aparece na tela. Voltamos ao estúdio do SCC Meio Dia. Obrigada, Felipe, pela...